O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, zika e chikungunha. Os casos de dengue subiram cerca de 185% neste ano. Até agora já são 1 milhão e 300 mil notificações no país. Evitar água parada em recipientes, cuidar de pneus em áreas descobertas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir caixas d'água são algumas iniciativas básicas para combater o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunha. E o governo pretende reforçar as medidas junto à população, porque a incidência de casos preocupa. Do início do ano até a metade de outubro, o Brasil registrou aumento de quase 185% no número de casos prováveis de dengue, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já são 1 milhão e 300 mil contra 478 mil em 2021. Todas as regiões apresentaram um aumento, mas aquele que tem maior incidência, obviamente, está mais focado na região central do Brasil, na região sul e principalmente no lado mais oeste da região sul, como por exemplo do Paraná e São Paulo e Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns fatores, como as condições ambientais favoráveis à multiplicação do mosquito Aedes aegypti, o grande número de pessoas suscetíveis às doenças e a mudança na circulação de sorotipo do vírus da dengue, podem ter contribuído para esse aumento. Quando o assunto é a chikungunha, foram notificados 169 mil casos de janeiro até agora. Já em relação à zika, foram 10 mil e 500 notificações no período. Com a campanha nacional Todo Dia é Dia de Combater o Mosquito, o Ministério da Saúde quer mobilizar a população para ajudar no combate aos criadouros do mosquito. Dia de pedalar, dia de fogo ou de serviço, também é dia de combater o mosquito. De nada adianta se nós aqui que compomos o poder público estivermos irmanados e trabalhando forte, se não houver o apoio da sociedade.